Galera, estamos aqui em mais um vídeo sim, estamos na semana de Homem-Aranha A galera lá dos Estados Unidos já assistiu ao filme na Premiere Vai ter pessoas assistindo ao filme hoje, porém, porém, como a gente mora aqui em Curitiba Numa cidade esquecida pelo universo, a gente só vai ver o filme né Como geral, a gente vai ver junto com a galera, com a galera Sabe aquele calor? É, a gente vai ver com a galera amanhã à noite Este aqui é o nosso vídeo pra mandar e reunir todas as nossas apostas As nossas, o que nós achamos que vai acontecer, o que não vai acontecer Resumidos basicamente nesse vídeo, alguns dias antes, um dia antes de nós estarmos assistindo ao filme Pra gente poder falar assim, ô, será que o Gabriel acertou naquilo que ele acreditava que ia ter ou não? É, tá aqui resumindo nesse vídeo, vocês vão poder ir lá assistir o filme Depois ver esse vídeo e falar, ih, Gabriel errou É isso, é isso Não se esqueça de se inscrever aí no canal, porque essa é a semana de Homem-Aranha Ou seja, bisilhosentos vídeos Esquisilhosentos vídeos Igual a menina que falou no Twitter lá, porque eu só falo de Homem-Aranha Que eu queria estar muito nesse, minha gente, é o meu trabalho Então, obviamente, vai ser Aranha Land aqui o mês inteiro Basicamente é isso Aí, resumindo, ó, ó, lembrando Não vale esquecer, amanhã também tem Hawkeye, onde está prometendo aparecer o rei do crime E Helena Belova, maravilhosa É isso, é isso, beleza? Beleza? Amanhã é o dia do surto É isso Vamos deixar claro que a gente não viu nada de spoiler ainda Nada A gente acordou e não viu nada ainda Exato, ó, 8h30 da manhã, estamos safe de nada, estamos puros Estamos límpidos aqui para falar sobre isso Estamos até com medo de entrar no Twitter e ficar vendo um monte de coisa Basicamente é o seguinte, meus queridos e minhas queridas Ontem à noite teve a Premiere E se vocês não querem spoiler de nada, vocês somem Vocês deletam, pegam teu celular Deixam aguardar em algum lugar Fala pra tua mãe e teu pai esconder Suma Corram para as cavernas E obviamente aqui eu quero deixar um aviso que Tivemos a ideia de fazer esse vídeo aqui Tudo por causa da Alice Aquino, nossa amiga maravilhosa Que acabou postando nos stories dela assim Tipo, as apostas do que vai acontecer no filme e tal Graças a ela, então vamos conhecer o canal dela Ela vai já Enquanto estamos gravando esse vídeo Ela deve estar vendo Homem-Aranha E eu pedi pra me mandar um direct no Instagram Me contando se tá o Andrew Tobey Pra vocês terem noção Do quão, tipo assim, eu amo spoilers Num ponto que Saber vai me dar mais hype Vamos começar esse vídeo, Daniele Falando do mais falado Do mais requisitado Do mais ali nos burburinhos Há mais de um ano Mais de um ano e alguns meses aqui Nós estamos falando aqui no canal Desde que surgiu a foto do Jamie Foxx A foto dos três Homem-Aranhas juntos Olhando o Electro Esta foto nos deu as esperanças Desde um ano Um ano atrás Achando que nós iríamos ver os três Homem-Aranhas juntos E aí? A gente acha ou não que o Tobey Andrew vai estar no filme? Eu acho que vai estar Eu acho que vai estar Porém vocês me conhecem Nesse um ano ali Veio um Gabriel muito esperançoso Por muitos meses Acreditando fielmente Que ia estar o Tobey Andrew Com todas as forças e corações E as vontades Porém deu um leve Vislúmbro Um relance assim No meu coração Que eu achei que não ia estar Eu achei que ia ser os três Tom Holland Por causa de Loki Tem vários Tom Hiddleston Sei lá, sabe? Teve aquela Porém aí veio vazamento de novo Os novos vazamentos Com o Tobey Andrew e o Tom Juntos na cena lá da Da Estado da Liberdade Com os Andames E aquilo lá, Daniele Aquilo lá Encheu meu coração De um quentinho novamente O vazamento do Andrew Garfield De lá Com as imagens em 4K O ator sempre dando pistinha Assim Nunca falando não Nunca falando não Se ele ia estar no filme ou não E isso Esquentou meu coração De uma forma Que eu acredito que Vai ter os três Homem-Aranhas No filme Sim É isso Muita gente tá aí acreditando Se o Miles Morales Vai estar no filme Ou não Com algum vislumbrezinho Sei lá, né? Uma participação especial Não sendo o Homem-Aranha Não o Miles Morales De Aranha Averso Mas Porque eu acho que Como o Jamie Foxx postou a foto lá E tinha o Miles A gente ainda acredita Ou Né? Pode confiar, né? Acredita Ainda, né? Que ele vai aparecer Ter as suas teorias ali, né? Sem falar que a gente Ontem nós Estamos ali Maratonando os filmes do Homem-Aranha Uma vez por noite Ali, cada filme E ontem assistimos Homem-Aranha 1 Do Tom Holland E lá tinha, né? O Aaron Davis O tio do Miles Morales Então Tem aquela Aquela chance do Miles Morales Aparecer Aquele gostinho Porém eu acho que não vai ter Na Ana do Miles Morales Eu também acho que não Eu acho que eles vão deixar Pro Tom Holland Aparecer No Aranha Verso 2 Exato Ou se tiver um Miles Morales Dentro do MCU Vai aparecer em Homem-Aranha 4 Homem-Aranha 5 Ou 6 Pra tipo assim Tom Holland vai se aposentar Em Homem-Aranha 6 Já vem o Miles ali, entendeu? O Tom Holland Tá ali no fim da carreira dele Pô! Miles ali Então vai sempre ter O Homem-Aranha Eu acho que vai ser Meio que isso Outra coisa que não se fala Em mais nada também Daniele Acho que depois de Toby Andrew Vem o sujeito O sujeito cego O sujeito de vermelho O sujeito que bate em pessoas No corredor Que é conhecido como Demolidor Derry Devil Matt Murdock O advogado sem medo O homem sem medo Eu acho que ele vai aparecer No filme sim Eu acho pela foto Que vazou E eu acho impossível Aquela foto ser fake Então eu acho que vai sim Realmente aparecer Olha Até Olha É o sujeito Que se aparecer Daniele As pessoas que estarão na sala Me desculpem Mas vai ter um grito Tipo assim Ah Vai ter um grito Sabe o meu maior medo? É aquela foto Ser uma cena deletada Porque Tem essa possibilidade Isso é possível De eles terem a possibilidade De eles terem gravado a cena Com o Demolidor E tal Com o Matt Murdock E tirado Igual a cena do irmão Do Tom Holland Era pra ter a cena Do irmão do Tom Holland No final do filme Teve o corte E acabou não Tando no filme Mas eu ainda acredito Que vai ter o Demolidor sim Tipo assim Vai Pelo menos Aparecer ele assim Andando Sabe Falar assim E aí maluco Belê? Belê? E você acha que o Venom Vai ter alguma coisa A ver com o Venom? Venom Venom A cena pós-crédito De Venom Apareceu lá E indo pro universo Da do MCU O Tomzinho na TV E acho que Vai ser uma cena Pós-crédito sim É que teve uma Descrição de uma cena A gente já fez um vídeo Aqui no canal Falando dessa cena Pós-créditos ali Do Venom aparecer Eu acho que vai ter Não sei se vai ser Aquela descrição certinha Não sei Aquela parada Do simbiótico Bem zoado Mas as vezes A Marvel faz coisas zoadas E é isso aí Mas eu acho que vai ter Venom sim Eu acho que Não no filme Na cena pós-crédito Uma diquinha do Venom ali Outra cena pós-crédito Que estavam falando Ontem né É que ia ser Um trailer De Doutor Estranho Na cena Aquilo lá É o seguinte Eu já acho isso aí Que é mentira O que é um trailer Um trailer Falando em breve Nos cinemas Tal dia Tal dia Não sei o que Palavras Pó 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 Isso pra mim é um trailer Quando tem essas coisas assim Agora falar que uma cena Pós-crédito é um trailer Eu acho que nada a ver Eu acho que as pessoas Estão pirando E é uma cena De Doutor Estranho Nunca teve Um trailer Como uma cena Pós-crédito Nunca Tipo assim Um trailer mesmo Porque tudo é um trailer Tudo é um trailer Tudo é um teaser Tudo é uma ceninha Ou é um teaser Entendeu Mas eu acho que Igual você falou Eu acho que vai ser Uma ceninha De Doutor Estranho 2 Pra ligar com Doutor Estranho 2 Exato Um trailer de Doutor Estranho 2 Exato O trailer é Um monte de cena Picotada Né Tudo junto E etc Eu acho que A cena pós-crédito Ali de Doutor Estranho 2 Vai ser meio que Uma pegada de Doutor Estranho 2 Se for Doutor Estranho Você acredita que vai ser? Sim Eu acho que vai ser De Doutor Estranho 2 Porque tem conexão ali Os filmes estão conectados E tal E vai ser tipo Meio que Cena pós-crédito De Doutor Estranho 2 Vai ser uma cena Contínua ali Mostrando Doutor Estranho Acontecendo alguma coisa Com Doutor Estranho Ou com a Wanda É Parece a bandinha Nossa Se aparecer a banda A galera vai ter que me desculpar Mas pelo menos a sala Não sei porquê A galera vai ver o filme da Marvel Ver uma cena pós-crédito E eles vão embora Parece que não sabe Que tem duas Provavelmente a gente vai estar sozinho Na sala E eu vou gritar nessa cena É isso Outra coisa É que um vilão Pode se tornar Meio que do bem E eu acho que vai ser Porque Nos vazamentos dos roteiros Lá já tinha Que era o Homem-Areia Aí agora Meio que tá parecendo Que é o Doutor Octopus Tem a cena no trailer Que é o Electro Atacando o Doutor Octopus Então Existe a possibilidade Do Doutor Octopus Acabar ficando do bem Sabe Não o Homem-Areia O Doutor Octopus Se eu fosse pra chutar Algum vilão Pra ficar do bem Eu ia chutar o Homem-Areia Porque ele Ele é o vilão Que não era Que não queria ser vilão Exatamente Agora Pela cena do trailer Lá Que realmente O Electro Ataca o Doutor Octopus Olha Eu Chuto que seria ele É Porque tipo Em Homem-Areia 3 O Homem-Areia Ele só queria roubar dinheiro Pro tratamento da filha E também tem o fato De que naquela cena lá Dos andames Da Estátua da Liberdade O Doutor Octopus Nem apareceu Não tá lá lutando Então ele deve tá morto já Nossa Você acha que ele vai morrer? Eu acho que ele deve tá morto Ou aceitou ser preso Pra enviar pro universo dele Entendeu? Falando em morte Tem Nos roteiros Sempre tem alguém Que vai morrer A morte As nossas apostas De quem vai morrer Quem que você acha Que vai morrer? Eu acho que quem vai morrer Vai ser a Tia May Eu também também E vai mandar um Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades É isso E eu já quero E você também acha Que é a Tia May né? Eu também acho Que é a Tia May E eu já quero mandar aqui ó Como vai terminar Homem-Aranha 3 É minha aposta De como vai terminar Homem-Aranha 3 Tom Holland Todo mundo esquecendo Que o Peter Parker É o Homem-Aranha Todo mundo Tipo assim Vai ver o Peter Parker Vai falar Quem? Mas não o Homem-Aranha Ou também o Homem-Aranha Eu acho que tipo assim A galera não vai saber De nada do Homem-Aranha também Mas vai lembrar Que existe o Homem-Aranha É isso Porque o Homem-Aranha É famoso A galera só vai desassociar O Tom Holland do Homem-Aranha O Peter Parker do Homem-Aranha E eu acho que Ele não vai ter Tia May Ele não vai ter Rap Ele não vai ter Tony Stark Mas então pra não ter Rap O Rap tem que acontecer alguma coisa Não Vai esquecer O Rap vai olhar pro Peter Parker E falar Caguei Não faço ideia Quem é você Eu conheço o Homem-Aranha Não conheço o Peter Parker Doutor Estranho Não vai saber Que o Homem-Aranha É o Peter Parker Ninguém vai saber Que o Peter Parker É o Homem-Aranha Tom Holland O Peter Parker Do Tom Holland Vai estar sozinho Vai estar sozinho Eu acho que MJ NED A galera que vai ficar viva Não vai lembrar Quem é o Peter Parker Vai esquecer toda a história Que teve Esqueceu Entendeu? Então como o Ned Entendeu? Daí todo esse cargo De ele ser o Homem-Aranha Ele vai ter que aguentar sozinho Entendeu? E sem falar Pagar as contas sozinho Vai começar a ter que trabalhar Pra pagar as contas Pra ir pra faculdade Mas eu acho que vai ser isso Entendeu? Ele vai ter que se virar Não vai ter ninguém mais Pra pagar a conta dele Ele não vai ter traje especial Ele vai ter que criar o seu traje Na loucura mesmo Igual os outros O Homem-Aranha Tipo ele não vai ter Nenhum acesso Nada 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 Vai ter que fazer as coisas Com sucata E ainda bater Em um maluco foda Entendeu? E sofrer Vai ter que sofrer muito Agora eu quero que o Tom Holland Sofra mesmo E esse aqui É só o começo A pontinha do iceberg Do sofrimento do Peter Parker Aí eles já mandam Um Harry Osborn Já mandam uma Gwen Stacy Já mandam uma Silk Eu mando é um Harry Osborn Mano Manda o Craven lá É isso aí Peter Parker Você está consagradamente ferrado Na cabeça do Gabriel É isso Essas aqui são as nossas apostas Do que vai acontecer no filme Nós iremos assistir o filme amanhã E vamos surtar Vai ter vídeo aqui no canal Com e sem spoilers Não vai ter miniaturas com spoilers Comente a sua aposta Comenta também Comenta aí Comenta Deixa marcado aí nesse vídeo Pra você poder assistir o filme Voltar e ver seu comentário E falar Meu Deus Tô pior que o Gabriel Exatamente Até o próximo vídeo E aí Obrigado.